O Lugar do Morto A história de um estranho encontro Leve-me daqui O Lugar do Morto Uma história que começa quando uma mulher demasiado misteriosa encontra um jornalista demasiado curioso O homem chama-se Álvaro e o menos que se pode dizer é que tem uma vida demasiado complicada A mulher chama-se Anã e vai tornar a vida do jornalista ainda mais complicada Então, o juiz está atrasado? Não, quem está atrasado és tu, para não variar Mafalda, o que é que aconteceu? Encontraram Pedro, vieram trazê-lo agora O Lugar do Morto A história de um estranho encontro Acha que pelo menos tenho o direito de saber em que histórias estão metido Com Ana Zanatti e Pedro Oliveira O desafio A suspeita O risco A paixão O que você nunca viu num filme português Quem seduz? Quem é seduzido? Quem conduz? Quem vai no Lugar do Morto? Ana Zanatti E Pedro Oliveira No novo filme de António Pedro Vasconcelos O Lugar do Morto Uma História Fatal Com Tereza Madruga Carlos Coelho Isabel Mota Rui Furtado Natalina José Luís Filipe Barros Diogo Vasconcelos Lídia Franco Manuela de Freitas O Lugar do Morto Em exibição no Cinema Lumière Limitista Número Evir Proécu Périto Quarts Gułu